Você já deve ter ouvido falar sobre o Setembro Azul, não é mesmo? Se ainda não, fique conosco até o fim deste vídeo para saber mais sobre esse mês tão importante para a comunidade surda. Mas antes, aproveite e deixe o seu like e se inscreva no canal da Uníntese aqui no YouTube. O que é o Setembro Azul? Bom, o Setembro Azul foi escolhido como o mês mais importante do ano para a comunidade surda. E isso tem uma explicação. É em setembro que celebramos datas muito especiais, tais como o dia 23 de setembro, que é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. Também o dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional do Surdo. E também o 30 de setembro, que é o Dia do Tradutor. Mas por que a cor azul? Em meio à Segunda Guerra Mundial, os nazistas colocavam uma faixa azul no braço de pessoas com deficiência como uma maneira de identificá-las e enquadrar como pessoas inferiores. Os surdos também passavam pela mesma situação e identificação por parte dos nazistas. Após o término da guerra, o azul passou a ser usado para simbolizar a opressão que os surdos sofreram na Segunda Guerra, mas também como forma de identificar o orgulho da comunidade surda no mundo. Essa identificação ficou mais difundida a partir de 1999, quando aconteceu a cerimônia da fita azul, a Blue Ribbon Ceremony. Na ocasião, foram lembrados os surdos vítimas da opressão. Naquela oportunidade, o Dr. Paddy Lads, que é um famoso professor e pesquisador surdo, ele usou uma fita azul no braço pela primeira vez como símbolo do movimento. O fato de ter um mês dedicado à temática da surdez e das línguas de sinais é importantíssimo para difundir a cultura surda e debater a importância de mais políticas públicas que amparem os surdos. Também é de extrema importância a sociedade se conscientizar cada vez mais sobre a relevância dos surdos e de toda a cultura dessa fatia tão especial da população. No Brasil, são mais de 10 milhões de pessoas com algum nível de surdez. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 500 milhões de surdos no mundo e a estimativa é que até 2050 esse número atinja a marca de 1 bilhão de pessoas. E a importância da Libras no processo de socialização dos surdos? A língua brasileira de sinais foi reconhecida como língua oficial para a comunidade surda em 2002 e é o principal instrumento de comunicação entre os surdos. Nos últimos anos, cresceu muito a procura pelo aprendizado da Libras, também por quem é ouvinte. Isso é reflexo de uma sociedade mais inclusiva e da necessidade que temos de nos comunicar. Como dissemos anteriormente, a comunidade surda conquistou seus espaços e a língua brasileira de sinais ser difundida e reconhecida possibilita, além de acessibilidade linguística, uma comunicação efetiva. A Uníntese tem muito orgulho de apoiar a inclusão da comunidade surda. Nós somos pioneiros no Brasil enquanto instituição que ensina a língua brasileira de sinais. E também somos pioneiros na difusão da Libras. Essa é uma missão da qual nós muito nos orgulhamos. Agora que você já sabe o que é o Setembro Azul e a importância desse mês tão especial, que tal deixar um comentário abaixo sobre o que a Libras representa na sua vida?